A cada vídeo que eu faço aí de teardown, eu tento procurar novas maneiras de fazer o meu jogo crachar, lagar o mais rápido possível. Mas pra que isso, GQ? Sinceramente eu não sei, tá? Eu acho que é um hobby, né? Ou talvez idiotice mesmo. Mas, dessa vez, eu acho que eu encontrei um mod aí que vai fazer o meu PC crachar com apenas um clique, velho. Estamos falando de um mod de explosão nuclear realista. Vamos testar. Estamos aqui na cidade de Alna... no Oriente Médio, né? Qual que é o nome? Alna... é. E é uma cidade bem pequena, tranquila, ó. E eu acho que é uma cidade boa aí pra gente poder fazer esses testes aqui, ó. Se liga só. Olha isso, velho. É uma cidade turística, ó. Ó. Ô, fi, levanta aí, rapá. Orra! Tá bêbado. Deixa eu mudar o clima aqui, ó. Eu vou colocar a noite aqui justamente pra dar um efeito mais bonito, né? Porque se é uma explosão nuclear realista... Eu quero ver, ó. Explosão nuclear. Vai destruir tudo, hein, ó. Três, dois, um, já. Meu Deus. Explodiu? Explodiu? É a onda de choque, hein, ó. Nossa, o lá, o lá, o lá, o lá, o lá, o lá, velho. Nossa, mas explodiu muito longe. É... É só isso? Numa explosão nuclear, não tem a onda de choque que sai destruindo tudo? Olha isso! Meu ouvido! Cadê a onda de choque? Velho, isso é caótico, mano. Esse barulho é perturbador, ó. Mas se eu falar pra vocês aqui que não tá destruindo quase nada, só tá... É só pegar fogo nas coisas mesmo. Ah, meu Deus. Meu ouvido tá doendo. É... A minha tática de travar meu jogo, né, com poucos segundos não deu muito certo, não. Eu achava que ia explodir tudo, ó. Só que eu tenho outra tática. Um clique, dois cliques, três cliques. Vamos ver se vai travar agora, fi. Nossa senhora! 9, 11 FPS, ó. Caramba, velho. Eu spawnei um negócio aqui no meio, ó. Será que ele... Nossa, velho. É. Acho que é só o Titanic, né? Mas mesmo assim, velho, não tá lagando. Mano, eu tava louco pra testar isso daqui com vocês, ó. Digamos que nós estamos num mapa aqui que não tem bosta nenhuma, né? E tem esses objetos aqui, né? Algumas coisas, né, que são utilizadas em casa. E tem essa piscininha aqui com essa água verde, né? Pois bem, digamos que isso daqui não é água. Deixa eu pegar essa cadeira aqui, ó. Deu pra ouvir o barulhinho? Parece até o barulho aí de que você tá fritando alguma coisa, ó. Parece que tá fritando uma batata, né? Isso daqui é ácido, fi. Ó, o negócio corrói tudo, mano. Se liga. É... Vamos ver isso daqui, ó. Isso daqui é de metal, hein? Orra! Caramba, velho! Isso daqui já vai de base também, ó. O abajur aqui. Já foi, mano. Opa, estantezinha, velho. É... Isso daqui, ó. Ó, isso daqui é um portão, não é, ó. Ai, meu Deus, quebrei um pedaço na árvore. Beleza? É, calma aí, árvore. Eu já pego você, ó. Isso daqui parece um bloco gigante, né, ó. Será que é oco? Não é oco, não. Ele é inteirinho, isso, ó. Caramba, velho. O ácido corrói tudo, ó. Isso daqui, mano. É um cofre? É uma geladeira? O que que é isso? Beleza. Eu tô quebrando antes mesmo de colocar no ácido, ó. Olha que bizarrice, velho. Acho que a gente tem que colocar ele meio invertido, assim. Ó. Ó. E a árvore, mano? Vamos ver. Parece um couve-flor, né, ó. Calma. Olha isso, cara. Eu acho que tem que dividir ela em várias partes. Aí sim dá pra destruir, ó. Ó. Aonde passa, pega, fi. Calma aí que a gente resolve, ó. A minha ideia era cortar, né, a árvore, mas... Deixa eu tentar assim. Com a nossa caneta, ó. Aí, com a caneta dá, ó. Ó lá, fi. Tá fritando tudo. Pega aqui, beleza. Esse pedacinho aqui, ó. Ah, velho. Na moral, mano. Pô, sabe o que que seria da hora? Se desse pra testar isso daqui em outros mapas, né, ó. Calma aí, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Se dá pra eu mexer no editor aqui. E tentar levar isso daqui pra outro mapa, velho. Porque se a gente pegar alguns objetos, algumas coisas de outros mapas... Dá pra gente testar bem mais, né, ó. Estamos aqui de volta naquele mapa amigável que nós testamos no começo, né. E digamos que existe um jeito sim, velho. Inclusive, ó. Tem como colocar a piscina grande. Só que eu quero colocar a pequena. Cadê a pequena, ó? E tem como colocar a pequena, ó. Se liga, velho. Será que dá pra colocar mais ou menos aqui, ó? Aí, ó. Isso aqui é uma lata de lixo? Nossa, parece que é feito de pedra, velho. Será que o ácido consegue corroer isso daqui, ó? É... Jesner? Meu Deus! Fritou a perna do menino! Eu não vou negar que isso daqui foi da hora, velho. Olha isso, cara. Eu tô com mod de sangue aqui no jogo, ó. Ó. É... O outro ali, ó. Ó lá. Fingiu de morto, hein. Eu vi. Ou então ele desmaiou com a cena, ó. Ó, volta aí, editor. Ele caindo aí, ó. Lentamente, velho. Caramba, velho. Nossa, agora lagou, hein. Meu amigo. Esse cara que parece o Homem de Areia lá, né? Do Homem-Aranha, ó. A vestimenta dele aqui lembra bastante, ó. Ó, caramba, velho. Ó, e não é por nada não. Mas esse mapinha aqui é muito bem feito, cara. Olha isso. Ele é todo detalhado, ó. Isso daqui, se eu não me engano, parece ser até um museu, ó. Deixa eu entrar aqui. Eu acho que isso daqui é um museu, né, ó. Ó. Só tô derrubando um pouquinho, ó. Dá pra mexer nas... É... Opa. Eu achei que dava pra arrancar a cabeça dele, batendo a obra, né. A pintura na cabeça dele, ó. Que barulho satisfatório, ó. Esse daqui, ó, não quer cair, não. Só tô petado, ó. Coloquei o piscinão grande agora pra gente testar alguns veículos, ó. Ué, Fih, por que que você... Nossa, o monitor caiu em cima do cara aqui, ó. O que que tá escrito aqui? Usuário não encontrado. Ué, olha a câmerazinha, ó. Câmera de segurança. Era uma câmera, né? Eu acho que a fila... O cara ficou cansado aqui e sentou, ó. Ou será que você quer fila pro banheiro? É... Eu ia perguntar o que... Isso aqui é uma balança? Ou era um vaso? E além da piscina, eu também encontrei essa arma bizarra aqui, ó. Que ela solta ácido, velho. Se liga. Será que isso aqui é... Era justamente essa a minha dúvida. Será que é explosivo? Vou jogar o ácido aqui, ó. Que isso? Cabeça do cara injetou, velho. Nossa, que lag, mano. 14 FPS. Pelo amor de Deus, o lag será que é por causa do sangue? Ou será que é por causa do ácido mesmo aqui, ó. Que tá correndo tudo, fi. Meu amigo. E ele corrói bastante mesmo, ó. É lógico, né? Não é com a velocidade da piscina, porque ali você mergulha. Mas dependendo aqui da quantidade que você jogar, ó. Olha isso. Dá pra jogar aqui na base da torre. Olha lá. Olha lá, ela quase caiu, ó. Joga aqui nesse outro canto. Acho que tem que soltar aqui também, né, ó. Ah, é poderosa sim, fi, ó. Meu Deus, já caiu. É. Vamos pegar essa picape aqui. Deixa eu tentar colocar. Oh, deu pra ouvir o barulhinho. É. Já corroeu bastante aqui na parte de baixo, ó. Sobrou nem o chassi. Eu tive uma ideia melhor aí pra gente poder testar, né, ó. Aquele ácido. Eu copiei isso daqui daquele outro mapa lá que nós utilizamos. Lá que tinha aquelas árvores, sabe? Que nós jogamos ela dentro. O que eu fiz? Copiei daquele mapa, colei aqui e aumentei o tamanho, tá? Justamente pra gente poder jogar os carros aí, ó. Só que tem como também eu spawnar aqui, ó. É. A piscina, né? Não esse barco. Só que tem como, agora sim, spawnar a piscina aqui. Só que essa daqui, ela não é funda igual a essa, tá? Mas o ácido aí é o mesmo. Tanto é que essa daqui eu acho que é a versão pequena, né, velho? Deixa eu recarregar o mapa. Beleza, agora deu, ó. Coloquei a versãozinha grande aqui. Pra quem se lembra, o laser, ele não consegue destruir esse blindado, ó. Se liga só, você passa aqui no laser, ele tira só algumas partezinhas aí que eu nem sei do que que é, ó. Mas de resto, ele não consegue destruir. Será que o ácido dá conta? Vamos ver. Nossa, já vi que dá. Olha isso. Tá fritando, tá fritando. A parte de baixo ali já comeu, ó. Vamos ver de cá. Nossa, velho! É... É, galera. Pelo jeito aqui o ácido é forte mesmo. Vamos dar aquela mergulhada agora. Nossa, pior que afundou aqui, fi. Só sobrou ali, ó, o motorzinho, câmbio e as esteiras, velho. Velho, o negócio é muito poderoso, cara. Vamos ver aqui a escavadeira, ó. Olha lá, olha lá, a basezinha dela, ó. Olha lá. É instantâneo, velho. O negócio é que nem miojo, fi, ó. Vamos testar essa grande. Eu acho que eu já vou jogar aqui já. O negócio é fundo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Calma, calma. Olha lá, velho. O negócio se partiu, cara. Calma, dá aquela segunda mergulhada. Ah, sobrou nada. Eu acho que isso daqui vai explodir aí instantaneamente, ó. Meu Deus, cara. Não é que foi mesmo? Só que esse daqui, o dano maior foi por causa da explosão, né, ó. O que mais que a gente pode jogar? Caminhão de cimento, velho. Esse caminhão de cimento, o problema dele é que ele é muito frágil, velho. Não é a mesma coisa. Eu lembro que eu tombei esse caminhão, ele se cagou todinho, ó. Olha lá. Já caiu a betona. Ó, o negócio, mano, rasinho já afundou que nem o Titanic, cara. Eu acho que é melhor eu começar a jogar os carros de cabeça pra baixo, né, já que o chassi, no caso, não destrói, ó. Pra gente ter uma noção melhor, ó. Quer ver? É... É, eu caguei a situação. De cabeça pra baixo, hein. Recarreguei o mapa aqui, eu acho que agora deu certo, ó. Mano, corrói demais. Olha isso. Olha isso, questão de segundos, fi. O busão aqui é muito grande pra caber, né, ó. Eu acho que eu tenho que jogar ele aqui, ó. Justamente porque é mais fundo. Olha lá. Olha isso, velho. Parece aquelas coxinhas de frango, ó. Depois que você comeu o frango, velho, ó. Ó a coxinha de frango aqui, ó. Que da hora, cara. Vamos ver o caminhãozinho baú, ó. Eu vou colocar nessa piscina menor aqui, pra gente ter a dimensão, né, dele reduzindo de tamanho, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Parece um iceberg o negócio, ó. Ó. Que isso? Se passar perto, fi. Esse daqui você tem que tomar até cuidado, velho. Olha lá. Esse você tem que tomar cuidado até pra mover, fi. Que aquele ali é dureza, ó. Vamos ver esse daqui, mano. Esse daqui é muito grande, cara. Será que vai caber aqui, velho? Ah, cabe, ó. Nossa, que lag. Mas será que ele não chega no fundo? Nossa, ele já encostou no fundo? Ah, é porque tava corroendo ainda, ó. É como se você estivesse assando uma carne, ó. Tem que ficar virando a carne pra ela não queimar. Ó. E se eu entrar aqui? Morri. Vamos ver como que tá ficando a situação da nossa carne assada. O negócio é um cupim, velho. Eu acho que é isso, velho. Dos blindados resistentes aqui, ó. Mano, depois que consumiu tudo aquele ali, velho. Eu, sinceramente, eu já fiquei impressionado, mano. Não tem como, cara. Aquele ali era o veículo mais resistente aqui do Teardown, cara. Pra vocês terem uma noção. O laser lá, ele não conseguia consumir, né, ó. Agora já o ácido, fi. Dois palitos, ó. Vamos ver aqui a tora de madeira. Ó lá. Que nem papel, velho. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, tá, meu parceiro? Estamos muito próximos aí de bater um milhão de inscritos. Então é isso. Se quiser mais, comente. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho